O presidente Jair Bolsonaro informou nesta quarta-feira a criação de um comitê de crise contra a Covid-19. A iniciativa ocorre depois de uma reunião em Brasília com representantes de outros poderes e com um grupo de governadores. Uma reunião bastante proveitosa, mais do que harmonia, imperou a solidariedade e a intenção de minimizarmos os efeitos da pandemia. Hoje, resolvemos, entre outras coisas, que será criada uma coordenação junto aos governadores, com o senhor presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. Na terça-feira, o Brasil registrou pela primeira vez mais de 3 mil mortes por coronavírus em 24 horas. A liderança técnica... O que é isso?